E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Estou aqui, finalmente, em São Paulo, depois de horas e horas de viagem no Rio, apesar que eu cheguei um pouquinho até mais cedo. E estou aqui visitando, eu acho que eu estou próximo da Avenida Paulista. Eu acredito muito que sim. Eu estou com falta de conhecimento total em São Paulo. Eu cheguei aqui, aqui as pessoas falam com acento agudo na letra E, né? Teatro, virar teatro, por exemplo, e tudo mais. Então, daqui a pouco eu vou estar acordando. São seis horas da manhã, eu vou dormir umas quatro horas, um pouquinho mais de quatro horas, porque vou chegar para a BGS, que vai roda daqui a pouco. Então, como eu disse para vocês, a meta era conseguir chegar para o dia de sábado e domingo, e eu vou estar lá. Olha aí que legal. Então, beleza, estou postando aqui esse vlogzinho rápido, mais vídeos vão rolar dentro do próprio evento lá na Expo... Ah, esqueci até o nome do lugar agora. Mas enfim, descansar, estou com fonte de sono. Mas é isso aí, galera. Muito obrigado por estar assistindo. Vamos nos encontrar daqui a pouco. Valeu, fui e até o próximo vídeo!